Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui fazendo cosplay de Penélope Charmosa, toda de rosa, porque outubro é o mês de conscientização contra o câncer de mama, que é mais conhecido como outubro rosa. Então eu vim aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês, que é pra mostrar os meus produtos favoritos na cor rosa. Eu não contei quantos tem, mas tem cosméticos, maquiagens e produtinhos no geral. Esse vídeo já era pra ter ido no ar lá no comecinho do mês, mas não deu tempo por conta da viagem, então resolvi fazer agora mesmo. Eu vi que outras meninas já fizeram, eu assisti o vídeo da Nina, que ficou super legal, que ela fez com a avó dela, e eu resolvi fazer também. Então eu vou mostrar pra vocês os meus produtinhos favoritos na cor rosa. Vamos lá? Eu vou começar com um produtinho, que é esse body splash aqui, que por incrível que pareça, ele é da Barbie. Eu tô me sentindo muito Barbie hoje. E ele é um body splash. Isso aqui é muito doce. É muito gostoso, mas tem que gostar muito de coisa doce, cheiro doce. Quem não gosta vai odiar isso aqui, mas é muito gostoso. Eu ganhei da Maite Dantas, uma leitora lá do blog. E ele é rosa, ele é pink, ele tem glitter e ele é cheiroso e eu adoro. Eu vou até passar um pouquinho. Tá sentindo? Ele é muito forte e é um dos poucos body splashes que eu gosto, porque normalmente eu não uso porque eu prefiro perfume, porque eles são fraquinhos, mas esse aqui é muito forte, ele parece um perfume mesmo. E eu adoro, ele tem 250ml e é da Biotropic Cosmética. O segundo é um produtinho de cabelo, que é o Hairdrush da Bad Red. E ele é um produtinho assim... O que foi? Nossa, o cheiro tá no ar aqui do negócio ainda. Sério? Aham. Eu tô sentindo o cheiro de uma torta do São José. Torta de cereja? Aham, aquela floresta negra. O segundo produtinho é um de cabelo, que é o Hairdrush da Bad Red. Ele é um spray de brilho, na verdade. E você vê assim no seu cabelo. E agora vai virar uma mistura de cheiro nessa sala que ninguém vai aguentar. Vai ficar ó, que joia. Uma belezinha. E esse produto, quando você aplica, você pode usar ele depois de uma festa que você tenha ficado num ambiente que tenha cheiro de cigarro, cheiro de fumaça. E aí você não pode lavar o cabelo, você vai lá, spraya e ele fica com cheiro gostosinho e dá brilho. Então eu adoro esse negócio. Eu selecionei também esse produto aqui, que por incrível que pareça, eu me surpreendi muito com ele. Que é o creme para pentear da Seda, que é da linha Ceramidas. E eu tinha recebido esse creme para pentear e não tinha usado. E aí eu resolvi dar uma chance para ele, para ver se ele era bom. E eu usei esses dias, depois do banho, apliquei ele no cabelo todo, no comprimento, e depois penteei. E ele ficou incrível no meu cabelo, ele deixou super macio. Só que eu não indico para quem tem cabelo oleoso, porque ele pesa um pouco. Então vai ficar mais pesado ainda. Só que para mim funcionou, eu gostei. Ele assentou meu cabelo, assim, para quem tem cabelo um pouco rebelde, ele assentou meu cabelo. Eu adorei. E ele é muito cheirosinho. Tem cheiro de cabelo limpo, de banho tomado. Ele é muito gostoso esse daqui. Agora de maquiagem, eu selecionei esse kit aqui da Capricho, que é da linha Vintage. Que é um kit de mini lápis. Na verdade, só a embalagem é rosa, porque aqui dentro eles têm quatro cores. Mas eu gosto muito de usar lápis colorido como delineador. Então aqui é legal, porque tem o azul, o preto, o rosa e o roxo. E aí eu uso como delineador mesmo. E eles são pequenininhos, dá para você levar na bolsa. É muito legal esse kit da Capricho. E agora eu vou mostrar para vocês... Nossa, como eu falo i, né? I, 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 i. Agora eu vou mostrar para vocês os meus três batons rosa favoritos. Na verdade, não são só esses aqui. Eu gosto de vários batons rosa. Mas esses aqui são os meus queridinhos. Os três da MAC, por incrível que pareça. O primeiro, eu vou mostrar o que eu estou usando, que é o Pink Novo. Esse aqui foi o meu primeiro batom da MAC, por isso que eu tenho um amor muito grande por ele. Eu vou fazer um sorte para vocês verem aqui. E ele é esse, rosa clarinho. Ele é meio rosa chiclete, meio rosa bebê. Ele não é muito escuro. E ele é acabamento satin, que é aquele que tem muita cor. É um dos que eu mais gosto. Ele é cremoso, tem bastante cor. O outro que também é da... Do acabamento... O outro que também tem acabamento satin é o Viva Glan, da Nicki Minaj. Que ele é coleção limitada. Ele tem até essa cor diferente, assim. E esse batom é uma polêmica, assim, muito louca. Porque tem gente que diz que ele é coral e tem gente que diz que ele é rosa. Eu li uma vez que tinham saído duas versões desse batom. Um um pouco mais claro e um um pouco mais laranja. E sei lá, eu não sei definir ainda. Mas para mim ele é rosa. O meu, eu acho que é rosa. E é esse daqui. Vou mostrar para vocês. E ele também é cremoso. Tem bastante cor, bastante pigmentação. E é lindo. Esse é rosa. E o outro, o terceiro, é o mais escândalo do mundo. Eu acho que é um dos batons rosa mais conhecidos da MAC. Que é o Kenji Mnham Mnham. Que é aquele batom que tinha saído de linha. Que era coleção limitada. Depois voltou. E ele é muito bonito. Eu acho que todo mundo, se já tem, um dia vai ter. E que é muito Kenji Mnham. E ele é muito procurado, muito vendido. Que é esse terceiro aqui. Ele tem um fundo meio azulado. Ele é um batom, assim, de um fundo mais frio. E ele é muito bonito também. Ainda falando de maquiagem. Eu vou mostrar a Beauty Blender. Porque a Beauty Blender era uma coisa que eu achava que eu nunca ia precisar na minha vida. Que eu nunca ia gostar. Que nunca ia fazer diferença. Que eu não ia sentir falta nenhuma dela. Até que eu recebi essa esponjinha. E eu comecei a testar. E eu vi que ela é maravilhosa. Assim, olhando você pensa. É só uma esponja. Mas o acabamento que ela dá na pele é muito bom. Tanto pra aplicar base, corretivo. Eu já apliquei até blush com ela. Blush cremoso, iluminador. Ela é ótima. Ela é muito versátil. Agora ela tá pequenininha. Porque ela tá seca. Mas ela é muito legal essa esponja. Então, foi a minha descoberta de 2013. E eu adoro ela. Também conhecida como coxinha aqui nos meus vídeos. Que vocês já sabem. Ainda de maquiagem, eu peguei esse daqui. Que a embalagem não é rosa. É, na verdade, um face powder da MAC. Que se chama Veronica's Blush. Que é da linha Artist Girls. E eu não entendo porque que tem um cara e duas meninas. Mas tudo bem. Machixe. Nada de machixe, né? Não está liberado. Não. Ele é assim, ó. Ele é muito lindo. Esse tipo aqui foi feito duas versões. Essa aqui que é mais rosada e teve uma que era coral. E ela é muito linda. Você pode usar essa parte mais clarinha como iluminador. Ou você pode misturar tudo e fazer um blush. E é muito, muito bonito. Eu tenho que fazer uma review dela pra vocês lá no blog. Porque é linda e eu tô com dó de usar esse negocinho. Porque ele é muito fofo. E nada de machixe. Um dos produtos que não sai da minha bolsa são os lencinhos removedores de esmalte. Esse aqui é da Impala. E ele é bem cheirosinho. Ele mantém a cutícula hidratada. A unha bem hidratada. Ele tem cheirinho de frescor da manhã, segundo a embalagem. E vem 25 lencinhos. Eu já usei metade. Eu gosto muito desse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês objetos em geral. Que não é cosmético. Que são aleatórios. Mas que são coisinhas rosas e fofas que eu tenho. Então eu vou mostrar pra vocês. O mais fofo de todos. Que eu mais amo e mais tenho dó. E nunca vou usar na minha vida. Porque eu vou guardar pra sempre. É essa... Esse copo, né? É uma caneca. É um copo do Starbucks. Que eu comprei lá em Paris. No Starbucks. Que tinha na nossa rua. Na rua do hotel. E eu queria muito trazer alguma caneca do Starbucks de lá. E as canecas normais não tinham muita graça. Eram aquelas tradicionais de sempre. E copo só tinha esse aqui rosa. Então eu trouxe... Ele é bem forte. Ele é de um acrílico bem grossinho. E é muito bonitinho isso aqui. E eu adoro. E vai pra minha coleção de canecas. Não é, diretor? Eu selecionei três capinhas de iPhone. Que são as que eu mais gosto. Da cor rosa. A primeira delas é aquela que tem estampa de... Solado do tênis do Vans. Só que o solado do tênis do Vans não é rosa. Mas essa aqui é. Então eu gosto muito dela. Ela é de borracha, assim. E as outras duas são de... Plástico? É plástico? São de plástico. E essa daqui... Não, as duas são desmontáveis. Na verdade, você coloca assim. Encaixa o celular aqui. E coloca por cima. Essa aqui é de sorvete derretido. Eu acho muito bonitinha. Aqui na frente ainda tem um sorvetinho derretido. E essa daqui é da Hello Kitty. Essa eu comprei no ebay. E as... Essa aqui eu também comprei no ebay. E essa daqui eu comprei aqui em Joinville mesmo. E essa aqui você também desmonta. Coloca o celular aqui na cabecinha da Hello Kitty. E fecha. É muito bonitinho. Ah, e tem mais uma capinha de iPhone pra mostrar. Que é a que eu tô usando agora. Que ela é a mais recente. Que eu comprei sinal de semana. Que é aquela de soco inglês. Que você segura assim. E eu tô adorando essa capinha. Porque eu posso só segurar o iPhone. De todas as formas. E ele não cai. Pensa se ele cai agora, né? Tipo... Quebra. Bem tua cara, né? E ela é assim bonitinha. Tinha rosa pink, rosa bebê e prata. Eu peguei essa daqui. Muito fofo. Adorei. Eu ganhei uma coisa muito inusitada. Que é uma meia. Sim, eu ganhei uma meia. Mas não é uma meia normal. Ela é uma meia com cheirinho de frutela. E realmente a meia tem cheiro de doce. Tanto aqui embaixo na sola. Quanto em cima. Ela tem cheiro de doce. E ela tem... O que que você tá rindo? Eu fico imaginando alguém que tem chulé. Daí fica aquele cheiro de morango com queijo. Não. Que nojo. E tem balas desenhadas na meia. E ela é super bonitinha. Mas ela tem cheiro de balinha. E é rosa também. Porque é uma bala, né? Esse item aqui. Ele é um pouco estranho de mostrar. Porque é um negócio de plástico. Mas ele é muito funcional pra mim. E desde que eu comprei, eu tô usando sempre. Que é um apoio pra você carregar o seu celular. Então, você coloca o seu celular aqui. Engata o pininho do iPhone aqui. E a tomada vai aqui, ó. Atravessa, tá vendo? Isso é a tomada. E você coloca ele aqui. E ele carrega. E aí ele fica segurando o celular assim. E ele não cai. E você não precisa colocar em cima de nada. Porque ele fica aqui. É só não bater, é claro. Porque se você bater, ele cai tudo. E quebra o seu celular. Mas ele fica paradinho assim. Por último, é uma coisa que eu já tenho faz tempo. E eu fotografava bastante com ela antes. Que é uma clutch rosa. Ela é um item que fez parte dos meus looks do dia. Antigamente, que eu usava mais no verão. Depois que eu inverno, eu não usei mais. Mas é uma clutch rosa. E eu gostava dela porque... Eu gosto muito de look simples e básico. E eu sempre coloco alguma coisa colorida assim. Que chame mais atenção. Ela tem uma alça também pra você usar assim. Mas eu não gosto muito. Eu prefiro segurar assim como um envelope. Então pessoal, esses foram os produtos. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é mais pra uma conscientização. Pra todo mundo. Mas principalmente pras mulheres. Que é muito importante se cuidar. Não só agora em outubro. Mas o ano inteiro. Fazer o autoexame. Ir no médico certinho. Principalmente depois dos 40 anos. E eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Que tenha servido pra alguma coisa. Que vocês tenham gostado de coração. E não esqueçam de dar joinha no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E deixar seu comentário aqui embaixo. Que eu adoro ler os comentários e conversar com vocês. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.